E aí, bora começar? Bora! Como chamar a atenção de novos clientes na agenda? A Adriele mandou. Para você sempre chamar mais clientes e até mesmo prospectar mais clientes dentro das suas redes sociais ou transformar os seus seguidores em seus clientes, você precisa atrair através de um conteúdo que você consiga mostrar o benefício da técnica que você está trabalhando. Além de você mostrar o benefício, você sempre quebrar objeções, ou seja, quebrar desculpas que o seu público, que seus prospectos clientes podem ter para não realizar o procedimento com você, precisa causar um desejo, precisa causar aquela sensação de não pertencimento. Como assim não pertencimento? Eu vou dar uma dica. Vamos dizer que no seu espaço, sempre quando você atende as suas clientes, você faz um atendimento extraordinário, você promove uma experiência, você presenteia a sua cliente com a escovinha que você utiliza descartável, junto com um bombom. Alguma coisa que você faça que a pessoa precisa ser a sua cliente para passar por aquilo. Quando você divulga isso na sua rede social, para quem não é sua cliente, você causa esse não pertencimento. Do tipo, meu Deus, mas eu preciso participar disso para que eu possa também ganhar isso que ela está proporcionando. Ou, por exemplo, um sorteio que você faça somente entre as suas clientes, que é algo que é exclusivo somente para as suas clientes. E aí quem não é sua cliente tem essa sensação do não pertencimento porque não está concorrendo e porque não é sua cliente. Então sempre nos conteúdos que você trabalhar nas suas redes sociais, precisa ou quebrar objeção ou você precisa causar um desejo, causar essa sensação de não pertencimento, causar autoridade, trazer o seu conhecimento e se posicionar como uma autoridade no assunto, tá? E os conteúdos, eles precisam ser persuasivos para a venda. Só que não necessariamente, ah, Thaís, beleza, eu preciso vender o meu produto, que seria um procedimento de micro, um procedimento de design, um procedimento de design com rena. Porém, a melhor forma de vender é não vendendo. É você vender de uma forma indireta. Como? Fazendo conteúdo de não pertencimento, fazendo conteúdo de desejo, fazendo conteúdo de quebra de objeção, mostrando a sua autoridade. Então é uma venda indireta. Você não precisa ficar falando para a pessoa, olha, compra de mim, olha, venha ser minha cliente, agende o seu horário comigo, agende o seu horário hoje, que dia que você vai agendar o seu horário comigo. Você não precisa necessariamente vender diretamente, porque você faz uma venda indireta trabalhando dentro desses conteúdos. Precisa postar todos os dias, tem que estar todos os dias presente nas suas redes sociais, seja pelos stories, seja pelo feed. O feed, quanto mais presente você tiver, melhor é, tá? Porque mais o seu conteúdo vai ser entregue para mais e mais pessoas. E fora o feed, você estar todos os dias nos stories. Poxa vida, vocês veem que eu estou aqui todos os dias. Eu posto story todos os dias, tem conteúdo no meu feed todos os dias. Agora eu voltei com as lives de segunda a sexta-feira. Então eu faço conteúdo. Ah, Thaís, mas para você é fácil. Não é fácil, não. Eu tenho todo um trâmite por trás de todo o conteúdo que eu faço. Toda uma organização para que tudo flua da forma que flui. Não é mais fácil para mim. Eu também tenho pouco tempo. Eu também tenho uma vida corrida. Eu também tenho todas as outras coisas para fazer. Porém, a gente sempre precisa o quê? Ter prioridades. Você quer ter cliente? Você quer crescer? Então, ok. Então você vai ter que encarar que, além do seu trabalho de atender a sua cliente, você tem uma extensão do seu trabalho, que é trabalhar nas suas redes sociais, a fim de atrair mais clientes. Ok? Deixa eu ver. Estou fazendo perguntas e respostas, tá, gente? Então quem tiver alguma dúvida, manda aqui para mim. Vou abrir o meu estúdio em janeiro. Qual o seu maior conselho para mim? A Vitória mandou. Parabéns. Que Deus abençoe. Que seja um ano de muito sucesso para você. E não seja uma pessoa imediatista. Eu acho que é quase que o mal da humanidade atual as pessoas serem imediatistas. O que é ser imediatista? Você começa a fazer o seu plantinho hoje e você acha que você já vai colher hoje, e já vai comer a fruta hoje mesmo. E não. O plantio, ele começa você colocando a sementinha lá na terra, você regando aquela sementinha, para que aí aquela sementinha possa ali semear, possa crescer e aí você possa colher. Então entenda que você vai passar por um processo de crescimento. E esse processo de crescimento, cada fase que você passar, você vai ter uma dificuldade diferente. Pode ser que no início você tenha uma dificuldade um pouco maior financeira, por conta de poucas clientes. Pode ser que você tenha poucas clientes. Aí vai chegar um momento que você vai trabalhar em cima disso, você vai ter muita cliente. E aí você vai ter uma dificuldade de organização do seu tempo. E aí depois da dificuldade da organização do seu tempo, pode ser que você tenha uma dificuldade financeira em relação a como controlar os gastos, as entradas da sua empresa. Então cada momento você vai ter uma dificuldade diferente. Porque nós, né? Nós passamos por essas fases de crescimento e a gente não é ensinado. Não é nos ensinado a tudo isso, né? Empreender. Na escola a gente nem aprende nada sobre o dinheiro. A gente nem sabe lidar com o dinheiro. Então a gente aprende muitas vezes errando, tropeçando, buscando informações. E eu acho que o maior conselho que eu posso dar pra você é esse. Não seja imediatista. Entenda que você vai passar por fases que vão vir as dificuldades, sim. Só que você só vai vencer se você enfrentar essas dificuldades. Tá? Eu tenho muito medo de começar os atendimentos na micro. Tento, mas não consigo. Sou muito perfeccionista e é um grande defeito meu. Estou travada. Ana Flávia, tem uma live salva minha aqui no meu IGTV onde eu falo sobre perfeccionismo. Vai lá no meu perfil, lá no IGTV e busca mais pra baixo nos vídeos. Vai ter uma live com o título perfeccionismo. Assiste essa live. Eu tenho certeza que vai te ajudar. Estou demorando muito pra fazer a marcação antes de começar a fazer a micro. O que devo fazer? Treinar mais. Tem que treinar. Pra você ter o domínio de alguma coisa, você precisa ter prática sobre aquilo. Então, se está demorando mais na marcação, é o seu gargalo durante o procedimento. Então, tem que treinar mais. Treina no pessoal da sua família. Se você não tiver em quem treinar, treina em você mesmo. Se você faz com a caneta em gel, desenha a sobrancelha na sua mão. Desenha a sobrancelha no papel. Desenha a sobrancelha com o lápis dermatográfico se você utilizar o lápis dermatográfico. Mas não para. Tem que treinar. O domínio, ele só vai vir com a prática. É a mesma coisa que eu acabei de falar. Não dá pra ser imediatista. Muitas vezes você nem fez 50 marcações e você já quer estar dominando tudo. Fez 50 marcações, ainda está com dificuldade, faz mais 50. Ainda está com dificuldade, faz mais 50. É sempre um jogo de colocar ali a pele em jogo, né? De estar no campo de batalha cada vez mais pro domínio chegar. O que é muito importante na marcação? Se você faz a marcação com a caneta em gel, sempre trabalhar com a caneta em gel mais deitadinha pro traço sair mais fácil. Se você trabalha com o lápis dermatográfico, aponta o lápis dermatográfico de uma forma que a ponta fique bem fininha. Na hora de você fazer o desenho na sobrancelha da cliente, deixa a pele da cliente bem esticadinha pro lápis ou a caneta fluir ali na pele pra não enganchar. Certo? Na hora da marcação com a linha, deixa o rosto da cliente bem centralizado, vem com a linha, vai marcando, vem com o paquímetro, vai tirando pra ver se a marcação tá simétrica. É tudo um jogo de calma. E é um passo a passo. Decore esse passo a passo na sua cabeça. Ah, eu vou fazer isso agora, eu vou medir aqui, vou desenhar aqui e vou desenhar colar. Tá? E é treino. Treino bastante. Como chamar atenção se você abrir uma loja agora e ninguém conhece? Eu não sou especialista em comércio, né? Eu não sou especialista em loja. Mas você pode pegar os mesmos parâmetros do que eu ensino relacionado a aparecer nos stores, a vender sem vender. Você pode falar sobre os produtos que você tem na sua loja. Todos os dias no seu Instagram você pega um produto diferente, mostra o benefício, mostra o porquê o seu cliente precisa ter aquele produto em casa. É isso. É fazer conteúdo. Que marca de pigmentos você usa para fazer lábios? No momento eu não estou trabalhando com lábios. Mas quando eu trabalhava eu gostava de usar os pigmentos da RB Colors. Aquele kitzinho, sabe? De boca. Thaís, comecei a atender a domicílio também, mas como divulgo isso? Pode cobrar a passagem? O interessante é que você cobre o deslocamento sim, e isso é combinado com a cliente no ato do agendamento. Meu atendimento é a domicílio, e aí tem uma taxa de deslocamento para eu ir até você. Ok? A cliente vai falar ok, porque ela vai entender que você vai a domicílio, e perfeito. Você não tem uma forma diferente de divulgar isso. A única coisa que você pode colocar no seu perfil, por exemplo, atendimento a domicílio, cuido de você na sua casa. Você vai divulgar dessa forma, você vai falar sobre os benefícios da cliente ser atendida a domicílio. Você vai puxar sempre o gancho para isso. Qual pigmento tem o melhor custo-benefício? Hoje em dia, a maior parte das marcas do mercado, principalmente brasileiras, né? Porque a gente tem inúmeras marcas no mercado, tem um custo-benefício excelente. As marcas que eu mais gosto de indicar, tanto para os meus seguidores, quanto para as minhas alunas, é a Nuance, a S Pigments, da Ana Savoy, a Gama Pigments, que é ótima, a Marilyn, tá? São as marcas que têm um custo-benefício super bacana. A Gama tem um preço um pouco mais elevado, mas os pigmentos são perfeitos. Num preço um pouco menor, você vai encontrar no Anse, a S Pigments, Marilyn, que tem uma carga pigmentar excelente, cores maravilhosas e super fáceis de trabalhar. Você acha que com mais ou menos dois meses do meu início, acho que já é hora de patrocinar postagens? Ou devo esperar um pouco mais para criar autoridade? Se você, nesses dois meses, focou em arrumar a sua vitrine, focou em postar bastante conteúdo nas suas redes sociais, eu acho válido sim, tá? Porque o patrocinado, você pagar para o Facebook, para o Instagram, entregar mais o seu conteúdo para mais pessoas, ele super funciona, mas ele precisa estar muito atrelado ao seu perfil estar bonitinho para receber novos seguidores. Porque muitas vezes a pessoa vai lá, patrocina um post, e aí aparece o post para mim e eu falo, nossa, deixa eu ver essa profissional. Entro no perfil da pessoa, não tem story, 24 horas sem postar story, a última postagem do feed foi há uma semana atrás, eu vou achar que aquilo ali é um terreno baldio, eu não vou seguir. Então tem que estar atrativo para novas pessoas chegarem até você, e aí você conseguir converter aquela postagem em seguidor, porque você fez um conteúdo para atrair. No seu perfil, você precisa ter um conteúdo para engajar, para fazer com que a pessoa engaje com aquilo que você está falando, e fora o conteúdo de engajar, você precisa ter o conteúdo de venda, ok? Esses são os passos, é o passo a passo que a gente ensina dentro lá do Rainha do Tebori, que o Luiz ensina no funil de vendas, tá? É você fazer um conteúdo para atrair, um conteúdo para engajar, e um conteúdo para vender. Abrimos no início da pandemia, seguimos todas as suas dicas, mas sentimos que por ser cidade grande, prejudica por sermos novos no mercado. Gente, sabe o que eu quero que vocês entendam? Vocês têm meses. O que vocês querem? Vocês querem ter o tamanho do McDonald's em seis meses de empresa? Porque não dá para entender muito bem a lógica que vocês analisam o crescimento de vocês. Vocês começaram não faz nenhum ano, a maior parte das pessoas que muitas vezes reclamam que não tem cliente, vocês começaram há menos de um ano. O que vocês querem? Ter franquia de McDonald's em menos de um ano de empresa aberta? Não dá para entender. Sabe como que vocês precisam analisar o crescimento de vocês? Esse mês foi melhor que o mês passado? Esse mês está sendo melhor que o mês passado? Esse mês está sendo melhor do que o primeiro mês que eu comecei? Esse mês eu tenho mais clientes do que o terceiro mês que eu estava atendendo? Porque não dá para vocês quererem ter uma franquia de McDonald's que está no mundo inteiro em seis meses de empresa aberta. Olha o imediatismo aí. Vocês precisam comparar os meses e o crescimento de vocês de um mês para o outro. Compara aí. Você começou em março. Como que está dezembro? Dezembro está melhor ou está pior do que março? Se você aplicou as minhas dicas, como você comentou, tenho certeza que vai estar melhor. Agora, se estiver pior do que março, tem que sentar e arrumar caso. O que será que está acontecendo que está pior do que quando eu comecei? Alguma coisa está errada? Agora, não dá para vocês quererem ter um crescimento extraordinário de empresa em menos de um ano. Vocês estão começando. Sabe quanto tempo eu demorei para conseguir conquistar o meu espaço? Cinco anos. Não foram cinco meses, nem cinco dias. Foram cinco anos. Foram cinco anos para eu conseguir ter a minha agenda mais lotada. Não foi cinco meses. Então, entendam o processo. Comparem o crescimento de vocês ao longo dos meses. Como que o meu dezembro está perante ao meu julho? Como que o meu dezembro está perante ao março? Como que o dezembro está perante ao fevereiro desse ano? Entendeu? É esse pensamento que vocês precisam ter. É esse tipo de avaliação que você precisa fazer dentro da sua empresa. Bom dia, Thaís. Tenho posts programados, porém não sei o que passar nos stories, pois não tenho agenda cheia ainda. Mas quem disse que você precisa ter agenda cheia para fazer story? Vocês arrumam cada desculpa? Então, muitas vezes não sei o que passar nos stories. Me ajuda. Nos stories é bastidor. Você pode abrir caixinha de perguntas. Eu abro caixinha de perguntas todos os dias. Você pode falar um pouco da sua vida. Um pouco da sua rotina. Você pode mostrar você higienizando a sua sala. Você pode mostrar materiais. Você pode mostrar alguma coisa nova que você tenha comprado. Você pode falar sobre diversos assuntos. De rena. Durabilidade. Cores. Para quem é indicada. O que deve fazer. O que não deve fazer. Depois de aplicar rena. Para quem que é indicada. Para quem que é contraindicado. Para micro. O que que é a micro. Como que é feita. Qual a durabilidade. Como é feito o home care. Como é feito o procedimento. O que é usado. É ter bolha. É dermógrafo. É lâmina. Gente, tem uma infinidade de conteúdo que vocês podem trabalhar todos os dias. É só sentar e ter um pouquinho de criatividade. Você mesmo comentou, né? Tem um post programado. Pega um post que você fez semana passada. E você transforma aquele post em story. Você recicla. Você vai estar falando do mesmo assunto. Porém, você vai reciclar aquele assunto falando nos stories. Entendeu? Ah, eu fiz um post semana passada sobre cores de pigmento. Perfeito. O post é lá no feed. Mas você fez semana passada. Você pode reviver esse post. E reciclar esse post nos seus stories. Sem problema nenhum. Ok? Lancei um sorteio com cupons a cada 50 reais em procedimento. O brinde é uma caixa de bombons. A coisa mais linda. E no anúncio coloquei sorteio de fim de ano para as minhas meninas. O que você acha? Tá. Perfeito. Você vai estar fazendo um sorteio somente entre as suas clientes. E isso causa um pertencimento. Uma comunidade para quem é a sua cliente. E um não pertencimento para quem não é a sua cliente. Muito bom. Como mostrar a autoridade através dos stories? Se você demonstrar qualquer tipo de conhecimento, você está promovendo a sua autoridade. Respondendo caixinha de perguntas, você está promovendo a sua autoridade. Mostrar que você está investindo, que você está treinando, que você está estudando, demonstra a autoridade. Eu posto todos os dias um feed e alguns stories. Mas para bombar quantos feeds, stories, reels ou IGTV eu preciso ter. Não é a quantidade. É muitas vezes a qualidade. Não é postar por postar. O seu conteúdo precisa ter aquilo que eu falei. Não pertencimento, conteúdo de desejo, conteúdo de quebra de objeção, conteúdo para você gerar valor e gerar autoridade. Precisa ser um conteúdo estratégico. Se for para postar por postar, não vai dar certo. E não é a quantidade. É frequência. Você está postando todos os dias há quanto tempo? Há seis meses, pelo menos? Porque para você ver um resultado de forma orgânica, precisa de um longo período para que o seu conteúdo comece a ser solidificado dentro do seu perfil e cada vez mais entregue por conta do algoritmo do Instagram. Agora, se você está postando há dois meses, há um mês, é muito pouco tempo. Se você quer velocidade, nesse caso, se você já está postando todos os dias, é fazer patrocinado. Fazer tráfego pago para trazer novos seguidores e novos clientes para o seu perfil. Como fazer Reels? Procura no YouTube. Você vai encontrar, com certeza, algum videozinho te ensinando exatamente como fazer. É basicamente um Stories, tá? Só que você vai clicar no botãozinho do Reels. Mas para te ajudar, eu não sei se você é aluna, mas se você for aluna do Rainha do Tebori, tem uma aula lá no módulo Semana de Daxeia que eu ensino como eu faço os Reels. Mas se você não é aluna, procura no YouTube. Com certeza você vai encontrar, tá bom? E o dente, está dando para falar? Meu dente está aqui, nascendo, borbulhando. Eu estou tomando remédio, então daí você não sente tanto, né? Mas vamos ver. Marquei dentista. Com certeza eu vou precisar tirar ele. Mas está dando para falar. Ontem que eu estava com mais dor, hoje eu não acordei com tanta dor. Bom dia, você é nota mil. Obrigada. Gostaria de saber se tem que saturar assim que terminar o procedimento de micro. E qual tempo pode lavar com sabão Johnson's. Eu gosto de saturar assim que eu termino o procedimento. Deixo o pigmento agindo ali uns cinco minutinhos. E aí eu já higienizo, tá? Sou designer manicure. Tenho pensado em deixar as unhas, mas estou insegura em ficar só com sobrancelhas. Não deixa de uma vez. Vai desmamando. Vai diminuindo na sua agenda os horários para a unha. E vai aumentando os horários para a sobrancelha. E aí você vai fazendo esse desmame aos poucos, tá? Aí quando você perceber que você tem uma cartela grande de clientes para realizar o procedimento de sobrancelha, né? Uma cartela maior de clientes fidelizadas. Aí você vai largando cada vez mais a unha, cada vez mais a unha. E até o momento que você realmente só se dedicar à sobrancelha. É um processo também, tá? Quando terá uma nova turma do Rainha do Tebore? A nova turma do Rainha do Tebore, a próxima turma na verdade, vai ser agora em janeiro. Fiquem de olho. Quem não é aluna ainda, fica de olho para começar 2021 com o pé direito. Até quanto tempo é feito o retoque? Depois de dois meses ainda é o retoque? Eu considero o retoque em até 60 dias, tá? Mas aí vai depender das regras que você quiser colocar nos seus atendimentos. Tem gente que deixa o retoque até 90 dias. Mas aí é muito de você como profissional se posicionar perante a isso. Eu gosto de deixar no máximo 60 dias para retoque. Ah, Thaís, faça a marcação do jeitinho que você ensinou. Com a caneta em gel ou lápis dermatográfico. Higienizo bem antes e dou as leves batidinhas. E passo anestésico. E não sai nadinha da marcação. Aê, Yas! Fico muito feliz! Que legal! Como lidar com a cliente quando você faz uma marcação linda e a cliente acha que está grossa? Então, a gente precisa sempre ouvir muito a expectativa da cliente perante ao resultado, né? E ela vai opinar. Tem cliente que vai acabar opinando. Eu, por exemplo, se ela achou grossa, talvez você tenha mudado um pouco o formato da sobrancelha dela. Aumentado um pouquinho a espessura. Eu tento ao máximo nunca mudar drasticamente nem a espessura, nem muito o formato. Somente seguindo o que a cliente já tem naturalmente, pra eu só melhorar e aprimorar o que ela já possui. Mas você tem que entender que, poxa vida, é na segurancelha da cliente. Então, ela tem o direito de opinar. O que fazer quando a cliente tem um procedimento antigo e o designer é terrível? Nesse caso, somente despigmentação. Não dá pra trabalhar por cima. Electric Ink. O que você acha dessa marca? As cores são bonitas, mas a carga pigmentar é baixa. O feed só fica legal com fotos? Não. Nem indica que só tenha fotos. Indica que seja bem diversificado. IGTV, Reels, Foto, Dicas, Antes e Depois. Tem que ter diversificação. Porque se ficar só com uma coisa, só com uma cara, fica enjoativo. O feed, ele sempre tem que ser de fácil degustação. Então, se ficar muito repetitivo a mesma coisa, as pessoas entram, olham e falam Ah, é tudo a mesma coisa, tchau. Tá? Eu uso os pigmentos da Love Beauty. Tem algum risco porque ele não tem Anvisa? Se a vigilância sanitária for até o seu espaço e ela ver que tem um produto que não tem Anvisa, ela vai lacrar esse produto de você. Desde ontem estou meio tristinha. Sempre quando me sinto assim, procuro seus conteúdos. É bom que você venha aqui mesmo que você toma um chacoalho. A gente é ser humano. Tem dia que a gente acorda mais animada. Tem dia que a gente acorda mais desanimada. Mas não deixa isso abalar o propósito de vocês. Comprei o kit Start de pigmentos da Love Beauty. Um kit menor para iniciantes. É perfeito. As cores são lindas. Eu gostei demais da textura do Love Beauty. As cores são facílimas de trabalhar. Você vai gostar bastante dele. Até aparecem clientes. Perguntam o preço e o local onde atendo, mas não marcam o horário comigo. O que precisa melhorar? Talvez a alavancagem que você esteja conversando com a cliente no ato que ela entra em contato com você. Veja se a alavancagem que você... A mensagem que você está enviando é uma mensagem assertiva. Você somando o preço, você explica dos benefícios da técnica, você fala a durabilidade, você fala como é feito, você fala sobre o seu atendimento, que é um atendimento personalizado. Isso tudo tem que estar antes do preço, porque a gente precisa fazer uma alavancagem do preço daquilo que a gente cobra. Veja se você está fazendo isso. Pode ser um ponto a ser melhorado. Tenho dificuldade de editar as dicas para postar no feed. Qual a dica de aplicativo você indica? As minhas alunas usam muito o Canva. Tem que sentar e fuçar. Procura no YouTube, procura no Google. Se você procurar aqui no Instagram Canva, né? Se digitar lá na procura Canva, também tem vários Instagrams que ensinam coisas sobre Canva. Tem que ir procurando, não é fácil mesmo. Mas as minhas alunas usam bastante o Canva, na versão gratuita. Adorei esse comentário. Fico o tempo todo lembrando disso. Comecei a divulgar e alimentar de verdade o Instagram há um mês apenas. Então tudo bem estar devagarzinho ainda. Exatamente, é um processo, né? A gente entender que a gente está plantando, mas a gente não está plantando para colher amanhã. A gente está plantando hoje para a gente colher lá na frente. Quando estourou todo esse negócio de pandemia e tudo mais, eu bati muito forte na tecla do pessoal não deixar a peteca cair. Fazer conteúdo, continuar nas redes sociais, continuar postando, não sumir. E quem não sumiu, quando abaixou um pouquinho e voltou os atendimentos, conseguiu voltar da mesma forma e até mesmo crescer a empresa, crescer a quantidade de clientes, porque não desanimou. Então não pode desanimar, tem que estar ali todos os dias alimentando. É uma vitrine. Então você precisa estar ali mostrando todos os dias que você está ali à disposição para atender clientes. É normal oscilar? Depende, precisa analisar algumas questões. Aconteceu alguma coisa, vamos dizer, a gente está vivendo em época de pandemia, né? Então às vezes um decreto que sai, alguma notícia que sai pode amedrontar as pessoas e pode dar uma diminuída. Mas isso é um caso que está acontecendo neste ano. Mas se não, se estiver oscilando, você tem que perceber de um mês para o outro. O que você fez no mês, que foi um mês bom, que você não fez no outro mês, que foi um mês mais ou menos. Será que eu deixei de postar um tipo de conteúdo de venda? Será que eu deixei de aparecer tanto como eu apareci no mês anterior? Tem que dar uma analisada do que pode ser. Como fazer um patrocinado assertivo? Stephanie, a gente tem um módulo dentro do Rainha do Tebori, com mais de 40 aulas, que a gente só fala sobre isso. Então aqui eu não vou conseguir te explicar uma forma que você implemente e você consiga ter resultados satisfatórios. Porém você precisa entender que, para fazer o base, para começar, para você fazer um patrocinado, o seu perfil precisa estar receptivo a novos seguidores. Precisa estar atrativo para novas pessoas que entrarem ali no seu perfil. Taís, o seu esposo tem curso de marketing? Nós dois investimos bastante em cursos, mentorias, imersões em marketing, sim. Mas a gente não é formado em marketing, não. Mas temos resultado. O que você acha de divulgar em grupo de bazar no Facebook? Olha, pode até ser legal, mas você talvez atraia um tipo de público X. Um tipo de público que muitas vezes vai querer preço e não vai querer valor, atendimento e tudo mais. Você pode fazer o teste. Você vê que tipo de cliente que você vai conseguir atrair desse tipo de locais. Não acho que seja a melhor maneira de você divulgar o seu trabalho. Mas você pode fazer um teste. Taís, a clorexidina para higienizar a pele usa puro ou dilui na água? A que eu gosto de utilizar na pele é o Rio X a 2%. Eu não diluo, tá? Da Marilyn, quais cores usar para ruiva? Você pode misturar castanho claro com o ocre e marrom aquecido com o ocre. Aí tem que fazer a misturinha para chegar no tom ideal que você quer, tá? Trabalho com extensão de cílios e quero iniciar a micro em janeiro. Você acha que consigo promover a divulgação das duas em um perfil só? Ou faço um perfil apenas para micro separado? Faz no mesmo perfil, porque é na área da beleza. É no embelezamento do olhar. Então você consegue trabalhar esses dois sub-nichos no mesmo nicho. Que é o embelezamento do olhar, a área estética. Então não precisa fazer perfis separados, não. Estou planejando um andar de cidade. Tem alguma dica para eu colocar em prática assim que chegar na cidade nova? Batalhar muito em cima dessas redes sociais. Talvez até fazer post patrocinado para a região onde você está. Para o bairro, para a cidade onde você está. Utilizar a localização do Instagram. E talvez utilizar uma hashtag do local. Você considera os pigmentos da Magcolor Gold melhor que os da Iron? Eles possuem mais carga pigmentária em comparação com os da Iron, tá? Sou ex-aluna, um dos melhores cursos que fiz. Ex-aluna nada, Carol. Você vai ser minha aluna para sempre. Um beijo, lindeza. Só para constar. Estou amando os áudios do canal do Telegram. Tem me ajudado muito. Ah, eu estou mandando áudio todos os dias lá no canal do Telegram. Para quem ainda não está no canal do Telegram. Ele é gratuito e o link para você acessar está no meu perfil. Então espero vocês por lá também. Que bom que você está gostando. Obrigada pelo feedback. Isso me deixa ainda mais feliz e motivada a continuar. A cauda nunca fica o pigmento. Por quê? Pode ser peso de mão. Pode ser que retirou a casquinha no processo de cicatrização. Tem que dar uma avaliada. O que pode ser? Você já foi maquiadora? Se sim, como você descobriu que gostava mais de ser designer? Já. Quando eu comecei, eu comecei com maquiagem. E com design de sobrancelha. E aí, o que me levou a entender que a maquiagem não era o que eu queria seguir? A maquiagem, eu tinha dias certos para fazer a maquiagem. Era de sexta, sábado e domingo. E sobrancelhas eu conseguia trabalhar segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Conseguia trabalhar qualquer dia. Porque a maquiagem precisava ser no dia específico que a pessoa tinha um evento. E me consumia muito a maquiagem. Por conta até mesmo de investimento. Um investimento muito maior que você precisa fazer em produto. Em quantidade de produto. E horário de atendimento. Sábado eu trabalhava quase todo sábado até as nove horas da noite. Não queria isso para mim. Domingo, às vezes, eu trabalhava. Sexta-feira até as oito e meia, nove horas da noite. Por conta de evento que tinha. E isso foi acabando... Foi que meio que me acabando e cansando, sabe? Na época eu cobrava cento e trinta reais a maquiagem. E eu cobrava trezentos reais a microblending. E aí, tipo... Eu levava uma hora e meia para fazer a microblending e uma hora a maquiagem. Em termos de faturamento, não compensava. No lugar de eu estar fazendo uma maquiagem e cobrando cento e trinta, eu poderia estar fazendo uma micro e cobrando trezentos. Então, começou a ficar inviável. E aí, foi o momento que eu decidi parar e pensei... Não. Pensei não, né? E coloquei como meta. Falei, vou parar e vou trabalhar somente com design de sobrancelha, rena, tintura e microblending. E aí, assim foi. Seu curso serve para iniciantes no Tebori? Sim. Você pode entrar do zero no meu curso que você tem todo o conteúdo necessário. A minha marcação também não sai. Estou fazendo do jeitinho que a Thaís ensinou. Ah, tá vendo só? Quando vocês seguem minhas dicas e implementam, dá certo. Como você faz a aplicação de rena? Passa as duas juntas ou uma e depois a outra? Aplica primeiro uma e depois aplica a outra. Você conhece pigmento nuance? Conheço. Tem vídeo deles no canal. Tem vídeo deles aqui nos meus estates. Tem live aqui. Conheço sim. Eu atinjo uma cliente do pelo escuro só com o marrom café? Sim, mas eu não indico você utilizar o marrom café puro. Indico você amornar essa tonalidade, tá bom? Olha, Bia! Adivinha quem nem precisou fazer retoque nas últimas micros? Ah, tá vendo só? A Bia é aluna do Rainha do Tebori. Maravilhosa. Sou aluna da turma 10. A Tânia. Amo o seu curso. Está mudando muito a minha vida. Gratidão. Eu que agradeço a confiança em estar dentro do curso. Qual pigmento você indica para quem está começando? Fiz uma pesquisa dos da Iron e estão com o melhor preço. O que você acha? Iron também é muito boa. É que a Iron, se você comparar com a S Pigments da Ana Savoy, com Marilyn e com Nuance, a Iron acaba tendo um pouquinho de carga pigmentária menor em comparação a essas outras marcas. Os pigmentos da Nuance são bons para quem está retornando? Sim. O Kit Summer da RB, para começar, é bom e dá para fazer? Dá. Meu esposo foi mandado embora ontem e ele sempre me ajudou aqui no estúdio. Falei com ele para me ajudar. Qual dica você me daria? Primeiro ponto. Saiba diferenciar quando você estará falando com ele como sócio e quando você estará falando com ele como marido, como namorado. O Luiz trabalha comigo. A gente já trabalha junto há dois anos, desde 2018. E no início a gente teve um pouquinho de dificuldade em relação a isso porque a gente não pode deixar misturar alguma discussão ou alguma coisa que aconteça em âmbito profissional, isso não pode acarretar problemas na relação. Então tem que saber dividir o momento que você está conversando com ele como sócio e o momento quando você está conversando com ele como namorado, como mulher. Eu acho que é muito bacana vocês dividirem quais serão as suas funções e quais serão as funções dele dentro da empresa, o que ele vai precisar fazer. E eu não posso reclamar porque eu gosto muito de trabalhar com o Luiz. Foi uma parceria fácil até mesmo de ser compreendida. O Luiz é um pouco mais turrão do que eu. Ele é um pouco mais teimoso, vamos assim dizer. Mas a gente consegue lidar ali com todas as dificuldades que aparecem e a gente é sempre muito aberto à conversa. Se algo está incomodando, se algo não está dando certo, a gente fala Olha, assim não está dando. Então vamos sentar, como que vai fazer? De que forma que a gente vai colocar em prática então isso? Quando muitas vezes eu quero dar pitaco nas coisas que são parte dele ou ele quer dar pitaco nas minhas partes, às vezes não dá certo. Por quê? Porque ele não entende do que eu faço e eu não entendo do que ele faz. Por isso que eu acho interessante dividir mesmo, sabe? Você vai tomar conta de XYZ. Então você vai dominar essa parte. Ele vai tomar conta de ABC. Então ele vai dominar aquela parte. Não necessariamente você vai poder dar pitaco no que ele está fazendo. Porque você não domina aquilo que você está fazendo. Mas é tudo conversa e tudo você conseguir distinguir. Quando é sócio e quando é marido. Ok? As chances de crescimento é absurda. Porque vocês estão os dois juntos ali trabalhando para o crescimento da empresa de vocês. Queria um pigmento um pouco mais denso. Usa o Iron. Gosto das cores. Por qual você substituiria? Love Beauty, AS Pigments, Nuance, Marilyn ou Gama. Esses tem a textura um pouco mais grossinha. Taís, o seu nome significa contemplada, corajosa e determinada. É o que você é, sua linda. Ai, que legal! Eu nunca procurei saber sobre o meu nome. Mas que bom! Ó! É mesmo! Contemplada, corajosa e determinada. Eu sou mesmo. Aquelas, né? Bem prepotente. Mas eu sou corajosa. Eu coloco a cara a tapa mesmo. Sou determinada. Obrigada! Adorei! Você conhece os pigmentos da lã espadone? Não conheço os pigmentos da marca dele. Eu conheço algumas marcas, mas não conheço todas ainda. Eu fiz uma sobrancelha na técnica shadow com o dermógrafo e após a cicatrização ficou esverdeada. Será que eu errei no peso de mão ou na cor? Será que dá pra neutralizar? Precisa identificar o que é que pode ter acontecido pra ter essa tonalidade mais esverdeada. Pode sim ser peso de mão e pode ser erro da cor também. Ou pode ser a cliente. A cliente fuma, por exemplo. A cliente tem diabetes, tem algum problema de cicatrização. Como que foi o pós, tomou sol, não tomou sol. E aí você consegue neutralizar. Como tá esverdeada, você vai precisar utilizar uma tonalidade mais aquecida de vermelho. Ok? Caso a cliente não gostar do tom da rena, como podemos retirar? Você pode fazer a higienização com o champuzinho Johnson's. Ou você pode comprar o removedor da Glance, por exemplo. O removedor de rena que ele retira. Quais misturinhas do Kit Summer eu posso atender uma cliente de pele madura, pele branquinha? Cabelos castanhos escuros, mas pintados de preto. Então, você não pode ver a tonalidade do cabelo dela. Você precisa ver a tonalidade do pelo da sobrancelha. O que você usa pra marcação não sumir? Vai nos meus destaques. Tem um destaque que tá escrito Dicas Micro. Assiste. Eu mostro lá como que eu faço pra não perder a marcação. Tem muita dúvida relacionada a pigmentos? Gente, eu vou direcionar vocês lá pro meu canal do YouTube. Vai lá no YouTube e digita Desmistificando Pigmentos Thaís Tebori. Ou digita só Thaís Tebori. Vai ter lá várias marcas de pigmentos. Maggie Gold, Iron, Merlin, RB Colors, Electric Ink, Nuance. Vai ter uma infinidade de marcas de pigmentos que eu fiz um vídeo falando sobre tudo relacionado à marca. E pra quem tá dentro do meu canal do Telegram, o link tá no meu perfil, tem a apostila de cada uma dessas marcas também. Qual dica você daria pra quem sonha em ser mentora como você? Pense sempre como o seu aluno vai se portar a informação que você falar. Eu sempre penso em como a minha aluna vai digerir aquela informação que eu estou falando. Não sei se você é minha aluna, mas dentro do Rainha do Tebori, tanto as aulas quanto os materiais em PDF, as aulas ao vivo que eu faço com as alunas, os conteúdos do canal, de avisos e tudo mais, eu sempre tento ao máximo dar o mais mastigado possível às informações pra que eu consiga sanar todas as dúvidas sem nem mesmo a aluna ter uma dúvida. Então eu já me... Eu já preparo todo o script, todo o conteúdo, a fim de passar todo o meu conhecimento e tudo aquilo que a aluna precisa saber pra ela realizar o procedimento ou pra ela fazer alguma coisa no Instagram. Então, o curso, né? Tudo que eu englobo dentro dos conteúdos pras minhas alunas, ele é mastigado, né? Então eu acho que a gente sempre, como mentor, a gente tem que pensar mais na aluna do que pensar em nós mesmas. A gente até na aula ao vivo de ontem tava falando sobre isso. Tem muito curso por aí, uma aluna falou que viu no Instagram uma pessoa falando que só usa a lâmina U e que o restante é balela, é só pra vender curso. Aí eu falei, poxa vida, né? Olha a preguiça de uma pessoa buscar informação pra conseguir passar informação pras alunas sobre a diferença das lâminas, sobre o que elas podem fazer com as lâminas. Aí só porque a profissional só usa U, ela só vai ensinar U. Isso é complicado, né? Mas uma coisa, pigmento. Dentro do Rainha do Tebore, você tem acesso à aula de colorimetria, onde você entende a colorimetria base, você consegue aplicar o ensinamento pra qualquer marca de pigmento. E você tem várias aulas dos vários marcas de pigmento diferentes. Então tem aula de RB, tem aula de Gama, tem aula de S Pigments, tem aula de Love Beauty, tem aula de Merlin, tem aula de Nuância Orgânica, Nuância Inorgânica, tem aula de todos os pigmentos lá dentro. Por quê? Porque eu vou passar pras minhas alunas somente um, pra elas ficarem presas a somente um pigmento? Não. Eu quero que as minhas alunas, elas tenham todo o conhecimento possível que eu possa passar. Então, é não ter essa mesquinharia, né? Ah, eu só vou ensinar o pigmento que eu uso. E aí a aluna sai do curso e só sabe fazer com o pigmento que ela aprende, não consegue trabalhar com nenhuma outra marca. Então, se você quer ser mentora um dia, você quer mentorar outras pessoas, sempre pense mais no seu aluno do que em você. Porque pra mim, por exemplo, seria muito mais fácil. Eu somente ensinar um pigmento, eu somente trabalhar com uma marca de pigmento, seria menos aulas pra gravar, seria menos conteúdo pra fazer, seria menos conteúdo pra eu digitar no material de PDF, seria menos tudo. Porque é muito mais cômodo pra mim ensinar apenas um. Mas é o melhor pra minha aluna? Não. Então, eu sempre penso no que é melhor para a minha aluna. Então, tenha esse tipo de pensamento quando você for mentorar uma outra pessoa. O que é melhor para a outra pessoa? Tá? Pra quem não é aluna ainda e quer ter acesso a toda essa bagagem de conteúdo, eu vou abrir a primeira turma de 2021 em janeiro. Tá? Então, fiquem de olho aqui no meu perfil. Sempre quando eu abro turma, eu divulgo. Tá? Espero vocês aí em 2021 pra gente começar com o pé direito.